Sua vida era torta, um de homens e os dores, a Bíblia encontrou, e tudo que era torno, Jesus em diretor. Sua vida era torta, um de homens e os dores, a Bíblia encontrou, e tudo que era torno, Jesus em diretor. Sua vida era torta, um de homens e os dores, a Bíblia encontrou, Jesus em diretor. Sua vida era torta, um de homens e os dores, a Bíblia encontrou, e tudo que era torno, Jesus em diretor. Sua vida era torta, um de homens e os dores, a Bíblia encontrou, Jesus em diretor. Sua vida era torta, um de homens e os dores, a Bíblia encontrou, e tudo que era torno, Jesus em diretor. Sua vida era torta, um de homens e os dores, a Bíblia encontrou, e tudo que era torno, Jesus em diretor.